Os teus pais puseram-te fora de casa e mandaram-te estudar para a universidade lá ao longe. Beija! Ah! Estudar! A tua mulher não cumpre as tarefas lá em casa. Com a nova tábua de passar a ferro já foste, torna tudo muito mais fácil. É só meteres a roupa em cima, pôres o ferro de engomar à temperatura ideal e passar. 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 O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau.